Então, pessoal, eu não tenho vergonha de catar latinha, de macetar latinha, não tem vergonha disso não, porque isso é um trabalho como outro qualquer, eu encaro como trabalho e tá dando pra me tirar um trocado, pra mim o que importa é isso, tá? Eu não tenho vergonha de nada, não, desde que seja honesto, trabalhador, não tem vergonha, e eu sou dona de casa, então, o que eu tiro nas latinhas pra mim, pra mim, comprar minhas coisas, então, tem um pino de vergonha, viu? De mostrar que eu catar latinha mesmo, e eu sou dona de casa, e eu não tenho vergonha também de ser dona de casa, porque é um trabalho também, as donas de casa trabalham bastante, lava, passa, cozinha, cuida de cachorro, faz tudo, até carpia o carpo, então, se não tivesse as donas de casa, como seria o mundo, né? Então, não tem que sentir vergonha de ser dona de casa, não, é normal, e trabalhar de catar latinha também é um trabalho digno, não tá roubando, não tá matando, não tá fazendo nada de errado, melhor isso do que fazer as coisas erradas, tá? Tô ganhando a minha vida honestamente, não tenho vergonha.